Eu voltei para cá porque na fase passada eu não achei isso ainda Eu vou pegar esse caminho aqui Vamos ver se a história continua aqui né Aqui parece que é voltar para o nosso mundo né Aquele negócio ali né Deve ser que é a questão da história Vamos procurar um caminho abaixo O que é isso? Deve ter seguido de lá até o baixo do clima Não o rosto é um pequeno? Minha dúvida é que é sobreviver Descubrirá-lo vai ser uma luta de fé Me saiba! Isso parece muito perigoso! Vamos voltar para a cidade e descobrir outra maneira O que? O que faz você dizer isso de repente? Eu sei que nós tiramos um sucesso de espirite tethering E encontramos algumas ótimas notícias Mas eu tenho medo que a única maneira de impedir a gente É para lutar ele Eu não quero a forma que você sente agora Para chegar na forma de seus próprios sentimentos Eu concordo Se nós não podemos ser honestos com nós mesmos Por que nós estamos lutando Então não há problema em lutar em primeiro lugar Em outras palavras Você quer que nós façamos nossa própria decisão? Vai ser um caminho difícil Eu acho que só faz sentido Muita se eu tiver mais tempo para pensar Pelo menos até que você está pronto para sair Deve? Claro! Claro! Deve? 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 Obrigado.